Bom dia, meus amores. Agora são 7h53. Comprei esse negocinho. Chegou ontem, na verdade, né? Eu comprei faz uns 2, 3 dias. Chegou ontem, aí você pode colocar o relógio aqui, o celular ali e aí o celular aqui. E aqui você pode pôr aqueles AirPods da Apple, mas eu não tenho. Então eu uso só o celular e o Apple Watch. Ai, hoje temos consulta e tem ultrassom hoje, o último ultrassom dele. Mas é só 11h da consulta. Então, dá tempo de descansar mais um pouquinho. Vou tomar banho já já. Tomar café da manhã agora. O Jorge tá lá na cozinha com o papai. E acho que eu vou assistir mais um filminho. Mais um filminho, né? Um filminho. Antes da consulta. O ano de sair do ultrassom, eu vou colocar o vídeo pra vocês aí agora. E, na verdade, já coloquei, né? E agora a gente vai passar pela consulta, mas aí eu vou falar tudinho pra vocês amanhã no diário de gravidez. Então eu já vou cortar, já vou colar tudo aqui e postar pra vocês, pra vocês verem cedo, né? Porque eu tô postando muito tarde os vídeos por conta do fuso horário. E aí amanhã eu falo exatamente o peso, tamanho, tudo sobre ele e sobre mim, tá bom? Um beijo, caso não gostei, compartilha esse vídeo.